Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês fizeram pra gente lá no aplicativo Vizinho. A gente selecionou as que vocês mais fizeram, né? Uhum. Então, é bem isso. A Karine Soares perguntou, vocês pretendem ter filhos? Pretendo. A gente pretende, só que não agora, né? Não agora, né? Aqui, quem sabe, aqui um ano, talvez. Não, quando a gente casar, né meu povo, aí a gente pensa sobre isso. Vocês são casados ou noivos? Nenhum dos dois, por enquanto. Só namorados aí, ainda estão enrolando ainda uns três anos. A gente não é noivo não. A gente tá fazendo a casa e a gente não é noivo. A gente tá indo pra esse processo ainda. Gente, o que aconteceu é que a gente namora, a gente tá fazendo a casa, porém o Adanilson ainda não me pediu em casamento. Vê se pode. A gente tá com a gente na casa, a gente tá namorando, tá com a gente na casa. Mas até agora o Adanilson nem pediu em casamento ainda não. Calma, é tudo no seu tempo. Como vocês se conheceram? Uhum. É, Fátima Rosilene. Gente, foi assim... Eu nem me lembro. A gente começou a se falar pelo aplicativo, né? Pela rede social, a gente começou a se falar. Aí a gente foi se vendo pessoalmente, só que a gente não se falava não. Eu era todo desconfiado. A gente se via pessoalmente, tudo. A gente se via assim por longe, mas a gente não se falava. Até que a gente foi começando a se falar, se falar pela rede social. Até que teve um dia que a gente se encontrou pessoalmente. A gente começou a bater um papo, a gente virou amigos. A gente passou mais ou menos uns dois anos sendo amigos. Até que a gente começou a namorar. Ou seja, a gente tem cinco a seis anos, mais ou menos que se conhece. É o quê? É cinco anos. É dois de amizades e três de namoro. Foi difícil pra conversar com essa mulher. Eu era tímida, ela é tímida. Mas eu sempre fui mais desenrolada do que ele. Vocês pretendem ter filhos? Sim, mas por enquanto não. Sim, gente. A gente pretende, só que só mais na frente, quando a gente já estiver casado. O menino vai correr nesse corredor todo aí pra cima e pra baixo. Eu vai atrás. Bora, 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 bora. É, Dani, vocês dois são de Croata mesmo? Gente, eu sou de Croata. Já o Edenilson, ele é de um lugarzinho aqui de perto. O bagulho da cruz, vem pertinho, hein? Dá pra gente ir de pé com duas garfas, dá de dois litros. Dá não. Aí, gente, o que acontece? Quando for depois, a gente vai estar até gravando lá pra vocês verem como é, lá onde o Edenilson mora. Caramba, bom demais, hein? Você mora com o seu irmão? Não, gente. Na vida real, a gente... Eu moro com meus pais ainda e o Edenilson mora com os pais dele. A gente mora distante um do outro, né? É longe. A gente não fica junto direto igual vocês pensam. A gente... É complicado. Essa construção aí de vocês mesmo, sim, gente, é da gente. Quando vai ser o casório? Gente, o casório, a gente só vai revelar pra vocês que tá próximo. Tá próximo. Tem gente aí que já sabe, mas... Que provavelmente pode ser ano que vem, porém, o mês mesmo, o dia, a gente não vai revelar agora, só quando estiver perto, mas uma coisa a gente mais ou menos garante que possivelmente vai ser ano que vem. Vocês na vida real são casados ou são dos vídeos? Meu povo, a gente não é casado nem na vida real, nem dos vídeos. Só namorados. A gente é dos vídeos, né? Nos vídeos a gente é casado. Na vida real a gente não é. A gente só namora. A casa que você tá fazendo é da Dani o mês, sim, gente. É de nós dois. Nós dois estamos fazendo, né? Bom, gente. E as que eu seleciono depois, só essas que é pro vídeo não ficar muito longo, né? Então, meu povo, é... Depois vocês mandem mais dúvidas que vocês têm sobre a gente, né? Depois a gente vai estar vendo aí nos vídeos pra fazer lá onde o Edenilson mora. Se vocês quiserem, a gente também vai apresentar a casa onde eu e meu irmão a gente se criou, né? Mostrar tudo pra vocês. E também... O Edenilson mora tem uma história boa pra contar lá. Ah, gente, o Edenilson, ele tá querendo contar uma história lá que tem lá perto da casa dele, né? Que revela a história da Lagoa da Cruz. E o verdadeiro motivo do nome ser este nome é lá perto da casa do Edenilson. Se vocês tiverem curiosidade, quando for depois, o Edenilson vai estar contando tudo pra vocês, tá? Então, gente, é de início, vai ser só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixar aquele like, compartilha com os amigos e ajuda a gente a crescer aqui no canal, tá, gente? Beijos!